Os ursinhos carinhosos estão ai pra ajudar, se precisar é só chamar Não tenha medo se algo te ameaça Ih rapaziada, tem uma galerinha caindo hein Já vou buscar Pensei que tu ia roubando aqui o cara O maluco meteu o pézinho dele Sai fora mesmo, sai fora mesmo Essa doze é o crime tá Que desceram? A KM não é fácil de jogar não Já peguei o Red Glitch aqui pra não ficar de bobeira quando fui alvejado Pô esse negócio de ter que escanear o cara é foda Essa doze zona aqui o porradão dela não é brincadeira não hein Essa doze zona dá um tirambaço na lata Que tu fica sem entender nada 3 dias Ai Caralho dei-se 40 tiro no maluco filho E o viado saiu vivo Aqui não pode ter perdão não A doze na mão, calcinha no chão Rapaziada, quem puder deixar o like ai Uma gostinha no vídeo Porque as views já caíram bastante Que é normal né No começo tem aquele hype E as views despencaram né Caralho Caralho o tiro não pega não velho Peguei assistência Ai と E ai Como é uma loca doze zona aqui Ué Cadê? Ai, tomei des... Nossa, nós dois tomamos um tiro só, mano Que isso Que isso tá foda, hein? Será que eu vou conseguir sair dessa? Peraí, esse maluco aqui, eu acho... Ah, foi alguém do meu time que deu tiro de bazuca nele... O cara tava de sniper e bazuca, aí é foda, hein? Só long range, o cara não tem brincadeira, não Pô, pior que tá tendo tiro pra lá O maluco de porto geral Só chegar cobrando O ball André A66 A66 Derrubando os outros aí parceiro, respeita! Cuidado aí pra ver se não vem mais ninguém do time dos caras, me lembra aquela outra partida que a gente tava jogando, do nada brotou uma galera aí, a gente ficou de xereca, tentamos trocar tiro, não deu muito o que fazer, ainda mais eu que tinha avançado demais, fui o primeiro ali na fome de kill, aí quando eu caio, filho, é um desastre, todo mundo cai também, e não deu outra, mesmo a gente jogando na vantagem, esse vídeo tá no canal, dá uma olhada aí, mesmo a gente jogando na vantagem, os caras conseguiram avançar, mané, e levaram geral, aí o maluco do meu time saiu fugido, de xereca, porra não derrubou mano, mentira cara, ou foi o maluco do meu time derrubou, não, não derrubou, outro cara que derrubou, rapaziada do iOS, que ainda quer saber como jogar, é o bom de cu, bom de cu, o nick dos caras, tô sendo espotado, galera do iOS que ainda quer saber como jogar, eles só conseguiram liberar vagas limitadas para o iOS, então não tá dando para baixar por enquanto, né, a gente não sabe quando que vai ser liberado. Acho que o tiro nem vai lá. Tem pelo menos um cara do time vindo aqui, tá bom já. O maluco tá lascando a bazuquinha. Pensei que não ia matar, mano. Pensei que não ia matar, mano. Pensei que não ia matar, mano. Os caras tão comigo aqui, mano. Será que sobe shield? Sobe não, sobe vida. Se rushar, é uma mapa 12. Esse cara até só de pistola Pô, essa origem aí também é forte, tá? Essa 12 automática sinistra Caralho, essa arma é muito ruim, velho Tá doido, dá pra jogar de M4 não M4 é muito ruim, mano Ai, morri Mata o cara aí, velho Tava sem vida M4 é muito ruim, velho Não dá dano nenhum Pô, vai me levantar, milagre É um milagre acontecendo ao vivo Nem fudendo Ah, que saudade uma bazuquinha faz Devia ter pego lá no início, mano Vamos de sniper Nossa Tem um cara aqui Agora que eu precisava da 12 É foda, velho Aí, ó A merda O cara me matou em um segundo, velho Que arma é essa que ele tá usando Que dá esse dano todo Pô, agora que eu tirei a 12 do porte Me fudi Ah, sacana Devia ter ficado com a 12 até o final, né Mas tá bom Mas tá bom 17 kill Deu pra brincar Tchau 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 Tchau